O Nato Brasileiro praticamente encerrou, né? Mas na Copa do Brasil Sub-17, nós teremos um derby entre Palmeiras e Corinthians na decisão do torneio. O primeiro jogo acontece amanhã, às 5h30 da tarde, lá na casa do Coringão, na Arena Corinthians. Entrevistamos os técnicos das duas equipes para saber o que eles estão esperando dessa decisão. Corinthians e Palmeiras começam a decidir nesta quarta-feira na Arena de Itaquera, a Copa do Brasil Sub-17. A expectativa é de estádio cheio, com bom público. Aqui do meu lado está o Marcos Soares, técnico do Corinthians. Essa experiência de clássico decisivo com estádio com bom público é uma baita experiência para quem está em processo de formação, né Marcos? Sim, deu uma vivência maravilhosa para os meninos que estão começando a carreira, esperam galgar lugares maiores lá na frente. A gente teve essa experiência nas quartas de final contra o Vitória, com um público de quase 15 mil pessoas, que foi fenomenal. E sim, é a importância de jogar no Corinthians, né? O interesse a categoria é sempre o estádio cheio. Vai ser muito provavelmente um clima muito bom para a experiência dos meninos, mas um clima um tanto diferente do que a gente acostuma a ver na base, né? Porque a gente não vê estádio lotado, a gente não vê bancada lotada na base. Vai ser um clima que se aproxima bastante daquilo que é o profissional, para a experiência deles é ótimo. É aquela ansiedade inicial de enfrentar o público todo, como a gente já vivenciou, pode ser uma pequena vantagem sim, mas a vantagem se transforma em maior quantidade. Se a gente for bem no jogo, se a gente conseguir sair na frente, com o público todo ao lado, aí sim a gente pode tirar proveito dessa vantagem. Porque na verdade o jogo lá dentro do campo, os 11 contra os 11, é dois grandes times, dois grandes equipes merecedores de terem chegado à final. A gente tem visto a divulgação deles e aparentemente eles estão trazendo bastante gente, estão tentando trazer bastante gente para o estádio, para criar um clima, para levar essa alma que a gente sabe que o Corinthians tem. Vai ser um jogo muito estudado, acredito eu que eles também venham estudando bastante, um jogo de absoluto respeito, não só pela história do que é, pela questão de ser uma final, por ser Palmeiras e Corinthians, a gente nunca pode pensar que existe fase, ou existe clássico, é clássico. Não dá para dizer que é um jogo como outro qualquer, né, porque é final num campeonato nacional contra o maior rival que é o Palmeiras. A questão de ser clássico conta como a formação deles, porque eles precisam se preparar para jogar em clássico. Dizem que no final você joga, você ganha, né, que continua assim. É óbvio que o torcedor palmeirense espera sempre o título, e quando a gente vem para um Palmeiras e Corinthians no sub-17, o nosso pensamento é o mesmo, e eu sei que o pensamento do torcedor é o mesmo, mas a gente tem que saber diferenciar que esses meninos estão se formando para jogar o clássico que eles pretendem lá no profissional. Olha, meus amigos, é o seguinte, eu acho legal esse clima de disputa, mas time de base não é para ser campeão, time de base é para revelar jogador. Esse que é o problema, e eu acho que agora virou tudo competição de uma tal forma, um espírito que um quer engolir o outro, e não é assim. Garoto, às vezes, não aguenta essa pressão, mas às vezes, na maioria das vezes, não aguenta. Então, ah, precisamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar do Corinthians, o Corinthians vai ganhar do Palmeiras. Não, não é bem assim, tem que jogar bem, porque vai ganhar quando tiver lá no profissional. Sub-11, sub-10, sub-15, sub-17, é para o cara aprender a jogar bola. Aprefeciar os fundamentos, cabeceio, chute de direita, chute de esquerda, sabe, marcação, posicionamento. É aí que tem que se fazer, e não meter na cabeça do cara logo a competição. Eu acho errado isso, mas, enfim, o futebol brasileiro sempre revelou grandes jogadores, e vai continuar revelando, e esse Palmeiras de Corinthians vai ser imperdível.